Continuo na feira pai, e dessa feita que eu tenho uma banca aqui toda enfeitada no banco do Brasil com as camisetas do Banco do Brasil, agora com a puxação de saco, o número 10 que até agora não está mostrando pra que vem. O que a senhora acha do Brasil? Vai ou não vai? Eu creio que sim, como a gente é vendedora, tem que dizer que o Brasil vai ganhar e vai levar essa. Qual o nome da senhora? Elisângela. Elisângela, está vendendo muita camisa no Brasil? Sim, beleza, a gente volta aqui, está botando barreirinhas hoje, a gente tem uma loja lá na feira, e a gente é a Reaventamos. E com fé em Deus amanhã a gente vem pra Reaventar. É, no dia de jogo aí aumenta mais. Aumente mais, amanhã é ótimo. Mas é muito bom, porque a gente vende e ainda está sendo pro nosso Brasil, né? E o bacana de tudo é que você também é obrigado a vender a da Argentina. Tem alguém, tem algum barreirinha que está aqui? Eu achei todo tipo de torcedor. Aqui é Argentina, Holanda, Uruguai... Isso é o bom do Brasil, sabe gente? Essa mistura de coisas que você pode torcer pra quem você quiser, você pode ter a religião que você quiser, se você quiser ser ateu você pode, o problema é seu. E eu acho que essa é a virtude do Brasil. É verdade. Essa mistura de coisas. Se a eleição fosse hoje pra deputado estadual, em quem você votaria pra deputado estadual? Eu, nesse exato momento, eu não tenho nenhuma opção ainda. Nunca, assim, eu já abatando a minha cabeça e já tenho opção. Você sabe de algum candidato que é candidato ou não sabe? Eu nem sei pra te dizer, estou desinformada. Tá vendo aí, candidato? Estou desinformada. Quem sabe até lá não aparece um candidato forte e a gente vê a proposta dele e a gente vota. Tirando a barraca do Banco do Brasil, a barraca do Brasil, né? A barraca da feira e a loja lá do centro. Quem é a Elisângela? Tirou a loja, quem é a Elisângela? Uma pessoa brasileira, lutadeira, correndo atrás dos objetivos e vencendo a vida, né? A Elisângela é um forte abraço. Gente, aqui é assim, não corta não, tá bom. Tem hora que me dá vontade de pegar esses moleque da ficha. O Brasil ganha ou não ganha, cara? Mas não fala nada também. Um forte abraço. Obrigado.